O Assembleia em Foco está começando. Acompanhe as notícias desta sexta-feira, dia 27 de março. Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você. A Comissão do Meio Ambiente da Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública para discutir a criação do Comitê da Bacia do Rio Parnaíba, que vai abranger os estados do Piauí, Ceará e Maranhão. No ano 2000, começaram de forma efetiva as discussões em torno da criação do Comitê da Bacia do Rio Parnaíba. Nesta audiência pública realizada pela Comissão do Meio Ambiente da Assembleia Legislativa e requerida pelo deputado Antônio Félix, este ambientalista explanou a importância da criação do comitê, que será formado por três estados que compõem a Bacia do Parnaíba. Ceará com 7%, Maranhão 19% e Piauí com 74%. Nós precisamos de um organismo que tenha a filosofia de uma comissão tripartite, que é formado pelo governo, pela sociedade organizada e pelos usuários de água, com vistas ao planejamento da bacia, a qualidade da água, controle, a quantidade, o uso, por quem usa e de que forma, projetos de recuperação ambiental da bacia, projetos de desenvolvimento de infraestrutura, como a navegabilidade. É o primeiro passo que nós estamos tendo. Agradeço aqui ao deputado Antônio Félix, vou lutar junto com ele e com os demais representantes da Comissão do Meio Ambiente para a gente realmente fazer com que esse comitê seja valorizado e que a gente consiga fazer um trabalho junto ao Rio Parnaíba. Para este ambientalista vice-presidente da Fundação Rio Parnaíba, o Piauí perde por ano de 10 a 20 milhões de reais sem o Comitê da Bacia do Rio Parnaíba. Os comitês formados em outros estados têm um recurso financeiro muito alto. Nós poderemos, ao longo desses anos, buscarmos muito mais apoio político. Para o deputado Antônio Félix, o momento agora é de retomar a criação do Comitê do Rio Parnaíba, pois uma comissão provisória já está formada. É necessária a assinatura dos prefeitos, em torno de 40% dos prefeitos que fazem parte da bacia, para que possamos, como se diz, subscrever a criação deste comitê. Então, nós iremos para esta missão, esta casa com todos os deputados têm esta preocupação, iremos participar ativamente desta criação deste comitê. A qualidade dos serviços de saúde pública prestados à população da capital e interior do Piauí continuam preocupando os deputados estaduais. O tema foi um dos destaques da sessão plenária desta quinta-feira. A situação dos hospitais em Corrente São Raimundo Nonato foi levada a debate durante a sessão pelos deputados representantes das duas cidades. O hospital do São Raimundo Nonato, lá em relação à gestão anterior, está deixando muito a desejar. Nós tínhamos ortopedista praticamente a semana toda, anestesista com relativa frequência, outras especialidades médicas e tudo isso hoje não estamos tendo mais. É tanto que dos 13 municípios que compõem a nossa micro-região, uns 11 ou 12 prefeitos assinaram o documento e encaminharam ao governador do estado para que o governador pudesse tomar providências no sentido do hospital, voltar a oferecer esses serviços. Chegou o momento de nós unirmos aqui em torno do hospital de Corrente, porque pessoas estão morrendo sem ter o atendimento médico. Então eu queria, nesse momento, pedir aqui ao governador Wellington Dias, ao secretário de saúde, que possa atender e que possamos abrir aquele hospital para atender a demanda daquela região. E a doação de um terreno para a construção de um fórum para a Justiça Especializada Eleitoral foi levada à tribuna pelo deputado Rubem Martins, do PSB. Nós atendemos aí uma solicitação do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, que fez esse pedido ao governador do estado, que, por conseguinte, encaminhou esse pedido aqui para a Assembleia. Votamos por unanimidade, sem nenhuma dificuldade, porque entendemos que é importantíssima a construção de um fórum eleitoral em Teresina, que a partir daí se vai dar melhores condições de funcionalidade e de atendimento ao eleitor, ao público, que já precisava de um espaço maior. A Assembleia em Foco está acabando, mas continue nossa programação, acompanhando outras informações sobre o Legislativo Estadual, na TV Assembleia, na Rádio Assembleia, na Frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco. O Legislativo do Biauí, em sintonia com você. E aí O Letras E aí E aí Obrigado.